Peguei-me da luma Deixei o meu amigo em baixo Que jeito Esse gajo é o maior Está ali na bomba Está ali na bomba Olha baixo, está lá na esquerda Olha lá a outra O gajo estava a plantar, fui logo lá O que é que eu fiz fazer isso? Tá bom Não, oh Tomás, tu não viste, pô não Não estávais de ver Não, não Não, não O Lopes mete o cloak Salta a caixa, o cloak acaba O gajo volta atrás porque ficou o pai do Lopes Vai-se embora Salve essa merda, pah Salve isso Já vais tendo material, oh Lopes That's right Lumba, é feita Foda Ô Fábio Então Estás perdido o mundo, que caralho Deixa aí Já apanharam Atenção que o gajo está por aí Fanta mina Mata, caralho Mata, caralho Vem cá Está apontado Está apontado Vai falar que é estranho, velho. Se o gato está atrás de mim, eu vou por vir a andar na cabeça atrás de mim. Olha agora. Agora não gravei esta merda como é que eu volto aqui. Quem é o gato atrás? Sei lá o caralho. Tá bom. Tá plantado aqui. Filha da puta. Ninja? Tá quase... Tá onde? Tá por baixo, no meio. Olha, só estão vocês do nosso lado, né? Olha o B, olha o B. No meio, caralho. Faltam dois. Faltam dois. Faltam dois. Faltam dois. O, está aqui. Faltam dois. Está plantado. Faltam dois. Faltam dois. Faltam dois. Faltam dois. It's over! Caralho! O que é isso? O que é que vai tirar? Tão logo! Tão! Por que foda-se? Puta! Por baixo da retro-escrivadora! Onde tu vi? Se ganha me tanto? I'm alive! Olhe aí! Foda-se! Olha, olha, olha! Olha esta merda! Ninguém vê o cu de um gajo! Oh caralho! Olha este palo e vou! Vê o outro não nada! Vê o outro na dispara! Fica a bozara! Ah, que era este p***! Lopes está mesmo no teu sítio! Olha o gajo a plantar Lopes! Eu sou uma p*** de costas! Eu sou uma p*** de costas! É que chega ali mas as costas p*** de lopes! Eu não sei como eu vi! Eu sou uma p*** de costas! Eu sou um Countless! Abequei! Arran! Imbroxido! Imbroxido! Eu não começo, cara! P***! Ele não press up! Nada e daí! Not a sniper... Ah, o que é para lá atrás? Fui, não. Fui, Fui. NINJA! Fui, Fui, Fui. Fui, Fui. Fui, Fui. Fui. Fui, Fui, Fui friendoooooo. Fui, rót esse! Ai 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 tenta continuar Tuai tuai